E aí, tá pensando em comprar diamantes, passe de diamantes e até mesmo passe de Crepúsculo do Mobile Legends? A Codashop pode ajudar. De uma forma rápida, fácil e segura, está recarregando no game. Então, conferindo no link na descrição ou no comentário fixado. Fechamos 4 revamps no servidor avançado do Mobile Legends. Tem revamps não oficiais e revamps oficiais. Eu vou passar pra vocês, rapaziada, nesse vídeo, tudo que tá acontecendo no servidor avançado do Mobile Legends em questão de atualizações dos personagens, desses 4 personagens, dos revamps deles. Inclusive, um personagem, no caso é a Xange, e ela foi banida do Mobile Legends. E eu vou explicar basicamente o que tá acontecendo aqui no servidor avançado com ela, tá? Mas, pra você que é novo, tá chegando aí agora, tá assistindo o seu primeiro, segundo, terceiro vídeo aqui do canal e ainda não se inscreveu, o momento de você se inscrever é esse, tá? Então, dá aquela pausazinha no vídeo aí e se inscreve. E também aproveita e deixa o like. Pra você que já é inscrito, seja bem-vindo a mais um vídeo e também deixa o like, tá? Vamos lá. Inicialmente, olha, tem a nova interface aqui do Suyu, tá, rapaziada? Que é o personagem que está em desenvolvimento. Tivemos algumas atualizações no servidor avançado, que no caso é da personagem Alice, que ela tem uma sua nova ultimate. E também temos o Hanzo e o Granger, que são dois personagens que já estão em desenvolvimento revamp. E também temos a Xange, que eu vou mostrar pra vocês o porquê que a personagem foi banida e o porquê que basicamente a personagem tá tendo um revamp, tá? Mas eu vou explicar o que é que tem de informação aqui no servidor avançado. Vamos voltar aqui que ficar passando desse jeito é ruim. Inicialmente, vamos começar com o Hanzo. O Hanzo no campo de batalha, em visual, não tem nada, coitado. Mas daqui pro fim do ano sai o visual do Hanzo, como é que ele vai ser, tá? Apesar que eu vi a survey do personagem, mas a gente vai ter que esperar um pouco mais pra saber aí como é que vai ser o personagem realmente no campo de batalha. Vamos lá. No campo de batalha não, perdão. No visual, né? Porque survey só conta no visual mesmo. Vamos lá. Carregando, tá? Vamos lá. Começando só com essas habilidades básicas do personagem mesmo em uma meia bota. A primeira habilidade, rapaziada, do personagem, como você consegue ver, você consegue utilizar num herói inimigo a partir de agora. Ele causa só esse dano. Mas quando você tem útiles aqui no meio da passiva, deixa eu colocar aqui, ó. Um, uns quatro, cinquinha aqui, pá. Tem um dano um pouquinho diferente. Já sua segunda habilidade, rapaziada, na minha opinião, é o que tá me agradando muito. Claro que vai ficar melhor com atualizações gráficas, que é basicamente um dash que me lembrou um pouco a ultimate da Benedetta, tá? Eu dou um dash, tá, rapaziada? E causa o dano. E aparentemente também parece que causa lentidão, mas eu ainda não testei. Eu vou aproveitar e vou testar agora, tá, rapaziada? É, dá uma lentidãozinha. Óbvio que acaba dando uma lentidão. Esse tipo de habilidade é sempre assim, tá? É bem... vamos dizer assim, não? É genérica, tá? Então, temos o dashzão aqui na sua segunda habilidade, tá? Aqui também, ativa a passiva do personagem. Só pra deixar clara aqui a passiva dele. O dano causado pelo ataque básico, habilidade de Hanzo, infligido um acúmulo ninjutsu sombrio. Num alvo, até cinco acúmulos. Cada acúmulo de ninjutsu sombrio aumenta o dano de ninjutsu banquete demoníaco. Banquete demoníaco, como eu tenho a ver eu falar pra vocês. Um, dois, três, quatro, cinco. Primeira habilidade causa um dano maior. Vamos matar logo esse aqui, pronto. E a ultimate do personagem, a partir de agora, você não sofre mais dano, tá rapaziada? Não tem mais o HP. Só que não consome mais aquela fúria. No caso, agora você tem energia, que é exatamente o time perfeito que acaba, tá? A ultimate, claro, que tá aqui no tempo de recarga baixo. Então, você pode utilizar aqui a sua ultimate. Utilizar as habilidades do personagem, que agora é um avançar diferente. E a primeira habilidade que ela causa um efeito diferente, aumentando o dano com a passiva, né? E você vai de encontro a sua alma. Porém, quando você vai de encontro a alma do personagem lá, é meio que muito mais rápido, tá? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Teletransportar pra uma área maior. Diminuir o tempo de recarga aqui da habilidade. Pra vocês verem o quão rápido ficou, tá? Utilizando aqui. Vamos dar uma movimentaçãozinha um pouco mais rápido, tá? Deixa acabar o time aqui. Vamos ficar parado. Não faz diferença nenhuma. Ué. Viu que ele vem bem rápido? É basicamente o que tem quando a gente tem aquele final lá da fúria do personagem. Que, na verdade, não é fúria o nome, mas eu tô chamando assim, tá? Então, ele tem um pouco... Meio que o personagem vai muito rápido. Mas, com o dash agora, isso facilita pra gente sair de combate ou até mesmo entrar de combate. Utilizando o personagem não só como espírito, mas também o próprio Hanzo, né? Sem a forma... Não só dependendo da forma espírito do personagem. Utilizando como movimentação, tá? Então, basicamente, isso é a revamp do Hanzo. Revamp do Granger. Rapaziada, esse revamp aqui mudou muito do personagem. Ele tem uma mudança principalmente na passiva, no jeito de jogar a habilidade dele. E ele também tem algo na passiva que faz o grande diferencial desse revamp, tá? A partir de agora, você não tem basicamente um cooldown. É um segundo só pra você utilizar novamente a sua primeira habilidade. E aqui, ó. A ultimate é basicamente do mesmo jeito, tá? E você consegue ver que eu consigo utilizar mais de três tiros com a ultimate. Mas, além disso, o que é que tem um diferencial, rapaziada? Mesmo quanto mais você causar dano aqui, ó, o acúmulo da energia do personagem, quanto mais você finalizar monstros, você finalizar heróis inimigos, você vai aumentando essa passiva aqui, tá? Que ela vai dar um acúmulo, tá, rapaziada? No caso aqui, eu ia ver. Cada acúmulo aumenta a energia máxima da arma e do canhão em um. Então, quer dizer que quanto mais eu for finalizando monstros, min... Acho que minions não vai não no meio não, tá? Deixa eu ver aqui o que... O que diz aqui. Arma, canhão, granger... Heróis inimigos. Pera aí. Cada eliminação ou assistência é um herói inimigo. Aumentará permanentemente seu... Seu limite, pá, pá, pá. Cada 1% de redução de tempo de recarga. Granger é convertido em 2 de ataque físico. Porém, é que quando você finaliza monstros aqui também, rapaziada, na selva, meio que você acaba recebendo também. Então, não é só pra herói inimigo, tá? Olha lá. Foi pra 28. Então, só pra mostrar isso aí pra vocês que tá um pouco diferente do que tá dizendo ali, né? A não ser que eu não tenha visto a opção lá, tá? Acho que também a segunda habilidade faz um diferencialzinho aqui também, só pra mostrar pra vocês. Utilizando a primeira habilidade. Então, o dashzinho deu uma recarga melhor pro personagem, da sua energia cinza, tá? Já ultimate, eu achei que demora muito pra carregar. E eu vou mostrar algo interessante pra vocês aqui, que eu gostei de fazer, porque assim eu meio que atinjo o máximo do personagem. Colocando vários bots aqui. Colocar uma buildzinha aqui também, porque é pra o personagem se finalizar mais rápido. E olha só, rapaziada, a passiva dele. O quanto de disparo que eu consigo fazer. Beleza que a quantidade de kill acaba ficando muito alta. Vamos fazer uma quantidade de kill básica. Temos 7 kills, rapaziada. Já temos 100 do acúmulo do personagem. Então, meio que eu posso utilizar minha primeira habilidade uma vez. Dei um timezinho aqui também, ó. Calma, acho que fica melhor eu só usar aqui, cara. Uma vez. Utilizando novamente 2 vezes. Recarregou de novo 3 vezes. E por aí vai. Dá um dashzinho aqui 4 vezes. Então, utilizei basicamente a minha primeira habilidade 4 vezes, que é o dano do personagem, né? O dano mais massivo. A ultimate do personagem vai na mesma onda. Olha lá. Eu consigo utilizar 5 disparos já com essa quantidade de acúmulo, tá? E quanto mais acúmulo eu vou tendo, mais energia eu vou ter o suficiente pra estar causando mais dano e participando mais do combate. O revamp do Grange realmente é absurdo, tá? Porém, provavelmente é um motor no servidor original. Vai limitar um pouco essa energia, porque aqui até o momento não vi limite, tá? Já o revamp da Alice, rapaziada, é basicamente focado na ultimate da personagem. Eu vou demonstrar pra vocês o que basicamente aconteceu com ela, tá? Vamos aqui sem build mesmo, utilizando a personagem aqui. Você utiliza agora a ultimate, você tem essa grande área que vai causar o dano inicial. E logo em seguida ele vai ter essa marca. Que quando você finaliza a marca, você regenera uma porcentagem do HP, tá, rapaziada? Só pra deixar isso claro aqui pra vocês. É uma breve pausa aqui pra entender uma situação, tá, rapaziada? Mas basicamente pra você ativar a regeneração da personagem, eu vou explicar. A ultimate dela faz exatamente isso aqui, tá? Ela vai dar a marquinha lá e vai regenerar uma porcentagem de HP. Se você faz isso em vários heróis inimigos próximos, já deixei separado ali pra vocês terem uma noção. Aí, morri. Uh, não morri! Foi por pouco, rapaziada. Então, se eu uso aqui, ó, vou causar o dano, regenerei a quantidade. Porém, aqui a marca veio junto, né? Acaba. Não era pra ativar a passiva da personagem, tá, rapaziada? Mas fazer o quê? Deixa pra próxima. Pronto, já reiniciou. Já pra ativar a regeneração da personagem, você só precisa acertar três habilidades ou três ataques básicos ou misto, tá? Aqui, ó, um ataque básico, habilidade e aqui, ativei, tá? Então, se eu permanecer no combate aqui, ó, vocês estão vendo que ela continua ali, ó. Eu posso continuar atacando normalmente, só que depois de um time, se eu parar, a regeneração da personagem vai acabar. No caso, ela vai parar de regenerar o HP dela e também causar um danozinho de empurguenamento bem interessante, tá? Porém, isso meio que potencializa muito a regeneração da personagem. Você meio que ganha uma habilidade a mais, diferente da habilidade da Alice do servidor original que temos, tá? Beleza que a gente percebeu que também o dano não foi muito grande quando se ativa essa passiva. Porém, na minha opinião, a personagem acaba regenerando bem mais do que deveria e também ela ganha uma habilidade a mais, tá? Essa é a minha visão da personagem, tá? Vamos daqui, ó, ativar a passiva, três ataques básicos, ó, continua regenerando e eu tô sem build, tá? O gasto de mana, ó, Inês, tá? É Inês, o HP, o gasto de mana, é inexistente. Mas se você utiliza suas habilidades, obviamente você vai gastar a sua mana, tá? Então, basicamente, é assim que funciona o revamp da personagem. Na minha opinião, ficou bem interessante, bem forte. Eu gostaria de testar no servidor original, óbvio, porque tem partidas que a gente dá pra testar, né? Já que no servidor avançado não dá pra testar, não tem aquela questão do corta-cura, os players utilizarem o corta-cura pra gente saber como é que realmente tá o ápice da regeneração dessa personagem, tá? Mas é isso aí. Como o personagem enxange tá em banimento no servidor avançado do game, a gente não consegue testar ela na base de treinamento. Então, eu vou aqui na parte de personalizado, boto o modo clássico aqui, tá? Só pra deixar isso claro, boto um botzinho bacana e dou gol, tá? Pelo menos funcionou legal. Calma, travou feio. Não, voltou aqui, ó. Aí eu venho aqui em mago, seleciono a personagem e testo pra vocês, basicamente, o que teve de mudança. É só usar o cérebro, tá, rapaziada? Eu já fiz isso várias vezes aqui no servidor avançado do Mobile Legends, até mesmo no servidor original, quando teve bug de alguns personagens. E o que é que tem de diferente na Xange? A segunda habilidade da personagem, tá? Ela não tá mais utilizando aquilo de aumento de velocidade de movimento e ampliando as habilidades da personagem. E querendo ou não, também, você não tem escudo quando você utiliza essa habilidade. Porém, a segunda habilidade da personagem é igual à da Vexana, porém, ao mesmo tempo, não é igual. Estão utilizando como base a habilidade da Vexana, só que ela tem um efeito um pouco diferente, eu vou explicar pra você. Vamos lá pro campo de batalha pra vocês entenderem, basicamente, como é que funciona, tá? A personagem, ela vai subir de nível, então a gente vai testando aqui rapidamente. No caso, rapaziada, basicamente, se você olhar, ó, a segunda habilidade, eu seleciono pra onde eu quero, tá? Eu posso utilizar a segunda habilidade pra onde eu quero. E ela causa também um meio que um tipo de controle, ó. Vexana marca a área designada com o poder dos mortos-vivos, que é atingido após 0.8 segundos de atraso e causando 580 de poder de dano mágico, tá? Só que diferencial dessa personagem, ó, tá vendo que eu consigo utilizar a segunda habilidade ampliada dela, como se ela já estivesse utilizando a segunda habilidade? Se eu utilizar, rapaziada, aqui, ó, a sua segunda skill, eu dou um controle, um mini controle, ó. Viu que puxou o herói pra frente, no caso, pra o centro da habilidade. Isso, na minha opinião, é uma vantagem muito, muito grande pra personagem, né? Traz uma atualização e um jeito de jogar habilidade diferente. Gente, você tem as habilidades da personagem ampliada, não tem o escudo, que na minha opinião, isso é ruim, tá? Essa é a minha opinião. Mas você meio que tem essa habilidade de juntar os heróis e você acaba acertando a sua primeira habilidade e a sua ultimate muito mais fácil, tá? É uma habilidade interessante. Eu acredito que o banimento dela no servidor avançado seja voltado exatamente por causa disso, tá? Que a Moton tá atualizando a personagem. Talvez isso aqui simplesmente seja só um teste que chegou no servidor avançado do game. Talvez não tenha, deveria nem ter vindo pra cá. Mas eu tô testando aqui e utilizando e mostrando pra vocês como é que funciona, tá? Então se eu quiser aqui, juntei, utilizo a primeira habilidade e posso utilizar a ultimate normal, que é a ultimate também no ápice da personagem quando utiliza a sua segunda habilidade, tá? Olha lá os ataques basiczinhos ali, ó. Bem normal da personagem. Vou utilizar aqui na frente, puxei pro centro, acertei a minha primeira habilidade e agora morri. Mas é basicamente isso aí a atualização da personagem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar um like e a sua inscrição, que é extremamente importante, tá? Esse vídeo foi bem longo, é o diferencial aqui do canal, né? É diferente dos vídeos que eu posto aqui no canal. Porém, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça, vai recarregar no Mobile Legends. Link na descrição pra Codashop. É isso aí, até o próximo vídeo e falou!